Sem dúvida alguma, eu tenho certeza que muito de vocês, incluindo eu, já viu um vídeo na internet e ficou impressionado com o conteúdo, seja tanto pelo seu nível de produção ou por conta da nossa ingenuidade mesmo. E só depois de muitos anos acabamos descobrindo que tudo não se passou de um vídeo editado, que hoje em dia as pessoas já estão cada vez mais desconfiadas da internet em relação a veracidade de inúmeros vídeos que aparecem todos os dias em seu celular. E nesse iceberg, a ideia é justamente essa, ver alguns vídeos que tiveram uma certa repercussão por um bom tempo, mas no fim, depois de alguns anos ou depois de algum tempo, descobrindo que tudo não se passava de uma farsa. Então bora lá. Speedrun consiste em terminar um jogo o mais rápido possível. E em 2017, um youtuber nomeado como Badaboom postou um vídeo supostamente zerando o Super Mario em 5 minutos. A princípio, se fosse verdade, ele seria um dos mais rápidos a bater os recordes de conseguir terminar o jogo o mais rápido possível. Mas não demorou muito pra internet ir atrás pra ver se realmente era verídico esse vídeo. E a forma que descobriram isso é por meio de áudios e recortes de outras speedruns, pra dar a ilusão de que o vídeo era real e realmente ele estava jogando. Esse vídeo foi feito com o intuito de simular uma entrevista com o Avalon Gória, que se encontrava em um campo de beisebol, quando de repente atrás dele, um outro jogador arremessa uma bolinha em direção. E o maluco simplesmente dá uma de Peter Parker com reflexos fora do comum. Por conta dessa maestria toda, o vídeo ficou bem conhecido em várias redes sociais. Mas não demorou muito para as pessoas perceberem que era uma propaganda da Gillette. Por conta disso, o vídeo e sua própria credibilidade foram desacreditados. Porque em um comercial tudo é ensaiado, né? The World Shared & Company é uma pequena produtora australiana que estava por trás de oito vídeos muito populares que muitos meios de comunicação ou usuários da internet acreditavam ser real. Entre os vídeos mais lembrados, é um vídeo de um homem filmando um tornado, ou ataque de leões ou até mesmo um trovão caindo em cima de uma pessoa. Mas a única ideia desses vídeos era promover uma campanha de conteúdos virais. Pra sim meio que trollar as pessoas e promover ainda mais a produtora como uma espécie de publicidade disfarçada com vídeos chamativos. E um vídeo postado no dia 5 de novembro de 2013, aparentemente, é um jogo de beisebol normal. Mas na filmagem, algumas pessoas começaram a notar um brilho estranho no céu e começaram a apontar aquele brilho como um OVNI. Saiu até em jornais bem famosos nos Estados Unidos. Algumas matérias em relação a esse suposto OVNI, né? Mas não preciso nem dizer que era fake. E aquele brilho, ou até mesmo aquela mini-nave, não se tratava de um drone, que tava filmando a partida em um modo panorâmico. E a principal ideia do drone parecer um OVNI era pra promover a abertura de um planetário canadense que foi construído com formato de nave. O vídeo do balão dirigível da Amazon se tornou bem popular há alguns anos e é meio óbvio o conteúdo apresentado no vídeo. Trata apenas de um balão, um desses com a logo da Amazon, sobrevoando sobre o céu. Só que, de repente, esse dirigível solta inúmeros drones pra realizar a entrega de outras pessoas ao redor. Mas o vídeo era falso. Foi feito por alguém que entende muito de manipulação de imagem. E dando ênfase nessa pessoa, foi um designer japonês que até mesmo postou imagens como prova que foi ele mesmo que tinha feito o vídeo. Mas uma curiosidade é que, apesar da falsidade desse vídeo, ele foi inspirado em um outro vídeo que, ao que tudo indica, foi a própria empresa que apresentou alguns anos atrás. Mas a origem desse vídeo ainda continua sendo desconhecida. Os ARGs é uma classe de vídeos que narram histórias de forma cronológica, te enchendo de vídeos misteriosos e cheio de enigmas. E não dá pra dizer que são bem imersivos. Só que, em si, esses vídeos pra quem não tem muito conhecimento de ARG pode ser bem convincente de ser uma história real. Exemplos de ARGs famosos é o próprio catálogo Mandela ou o próprio canal 58. Esse vídeo é bem simples, mas ao mesmo tempo curioso. No vídeo, você se depara com uma pintura antiga que contém a foto de um imperador, provavelmente. Me corrija se eu estiver errado, porque eu não faço ideia de quem é. Mas, de repente, o quadro meio que fica distorcido e a figura começa a ficar meio assustadora. Como se o quadro tivesse vida própria. Então, com a repercussão do vídeo, algumas pessoas começaram a acreditar que a pintura era amaldiçoada. Mas o quadro não se passa daquelas imagens que mudam conforme a perspectiva ou o ângulo que você está olhando. Então, não tem maldição nenhuma por trás. Você trata apenas de alguém tentando assustar as pessoas na internet. E, pelo visto, deu certo. Cerca de muitos anos atrás, era comum assustar as crianças com histórias relacionadas a águias. Porque, se não se comportasse, uma águia podia levar-lhes embora. Mas, até onde as pessoas sabiam, isso não se passava de um mito. Igual lendas, como o Saci ou algo do tipo. Mas, de repente, começou a circular um vídeo que mostrava uma criança, de fato, sendo pega por uma águia. E provando que não se passava apenas de um mito. O vídeo ficou muito famoso, mas depois foi desmistificado porque não se passava de uma CGI feita por alguns estudantes de uma universidade de Monte Real. Os canais de construção primitiva são canais bem interessantes que têm o principal propósito de mostrar uma ou duas pessoas que têm a capacidade de construir piscinas, abrigos e muitos objetos. Tudo isso apenas com materiais provindos da natureza, sem utilizar ferramentas ou algo do tipo. E, por conta da diferença de conteúdo, começou a explodir em visualizações e pessoas interessadas em assistir. Mas, não demorou muito para as pessoas começarem a descobrir que muitos desses canais eram produzidos por uma equipe muito grande e com vários auxílios. Então, as pessoas que estão por trás das construções não são apenas duas pessoas e sim engenheiros, arquitetos, diretores ou até mesmo editores. E o único canal que já se comprovou ser 100% natural mesmo é o canal Primitive Building, já que o próprio canal já mostrou várias evidências das suas construções e todas elas se comprovam verídicas. I Feel Fantastic é um vídeo extremamente conhecido aqui no YouTube, né? E no vídeo vemos um Android criado há 18 anos atrás por John com a finalidade de entreter e fornecer segurança a uma casa. E não me pergunte como. Além desse vídeo, com o título I Feel Fantastic, já teve inúmeros vídeos que apareciam essa Android, mas esse vídeo em si ficou muito famoso pela sua aparência assustadora e a forma que ela canta a música no vídeo. E como o vídeo é bem antigo, nos primórdios da sua aparição, muitas pessoas começaram a teorizar que o vídeo escondia mensagens ocultas ou que o dono era um serial killer que vestia o robô com as roupas das suas vítimas. O vídeo em si é real, mas o que não é real são os boatos que as pessoas criaram acima dela. Porque nunca houve nada obscuro por trás do vídeo, e foi feito apenas com um meio de publicidade para o criador. Eu não preciso muito explicar sobre o que se trata esse vídeo, porque eu garanto que a maioria conhece. O vídeo foi upado no YouTube lá por 2007, e em pouco tempo começou a viralizar. E com isso começou a surgir lendas que o vídeo também continha mensagens subliminares envolvendo satanismo e coisas pesadas. No entanto, como no caso anterior, o vídeo em si é real, mas tudo que era teorizado sobre ele, não. O vídeo real foi retirado de um documentário de uma atriz chamada Johnny Baima, contando seus relatos de como era viver com poliomielite nos anos 90. Mas quando foi modificado e postado no YouTube, o vídeo se tornou macabro, gerando assim o surgimento de Obedece a la Morsa. Sem dúvida, vocês já viram esse vídeo. Eu lembro que eu assisti no jornal, de tão grande que estava a repercussão sobre ele. Onde supostamente uma mulher salva um homem de ser atropelado, se teleportando para o local. O homem estava andando, e pela que aparecia na filmagem, bem na hora que ele seria atropelado, a mulher consegue salvar ele. E o motorista do caminhão até chega a sair do veículo para verificar se não tinha atropelado ninguém. Só que a realidade é que esse vídeo apenas se tratou de uma publicidade para um jogo chamado Xichuan, em que os personagens são descendentes de alguns deuses que há um tempo atrás governaram o mundo. A heroína que protagonizou o vídeo é classificada como A Garota do Totem do Dragão. O vídeo que vocês estão vendo aí foi gravado naqueles parques de terceira idade localizado na Índia, onde aparentemente os aparelhos estão funcionando sozinhos. E no contexto da história, assim que as pessoas viram isso, chamaram as autoridades locais. A princípio, parecia ser uma atividade paranormal, mas quando chegaram lá, conseguiram perceber que os aparelhos estavam funcionando sozinhos por conta de algumas engrenagens que estavam enferrujadas, o que causava os movimentos. Ao redor da Disney, com inúmeros parques temáticos, já foram relatados várias coisas bizarras a respeito dele. E uma dessas coisas que mais ficaram famosas em 2009 seria um fantasma capturado em uma das atrações do parque. As lendas que rondavam sobre esse fantasma é que era uma pessoa que acabou falecendo dentro do parque. Ou era o próprio Walt Disney, que estava conservado em criogênio naquele local específico. Mas como você deve imaginar, nada disso era real. Se tratava apenas de uma montagem e manipulação de imagens, porque com a qualidade da câmera e a iluminação ajudavam com a credibilidade do vídeo. Mas nada disso é real, né? Na Indonésia, uma câmera de segurança conseguiu captar uma criatura brilhante que caía do céu. E coincidentemente, o vídeo gravado aconteceu em 11 de setembro de 2011. E muitos nomearam essa criatura como um anjo que tinha caído do céu. Então depois dessa queda, vemos que algumas pessoas começam a se aproximar do local para ver igual o ocorrido. Mas óbvio, né? Vocês viram que é muito mal feita a produção desse vídeo. Então não demorou muito para descobrir que não se tratava de uma montagem também. Só observar a diferença das sombras com a imagem original que você já consegue perceber isso. O Peixe com Rosto Humano foi gravado no Japão em 7 de novembro de 2019. E como ligação às culturas do país, muitos relacionaram com criaturas folclóricas do mesmo. Sendo extremamente bizarro e assustador. Mas esse não é o primeiro vídeo de um peixe com rosto humano que foi postado na internet. Além disso, esse peixe nunca teve um rosto humano não. A cara do peixe é um pouco esquisita mesmo. E por conta da qualidade ruim da câmera, e pela água parecer meio poluída cheia de sujeiras, ficou parecendo um rosto humano. Mas não deixa de ser bizarro, né? O vídeo da menina russa flutuando começa com uma pessoa gravando seu cachorro. Depois disso, o cachorro sai correndo para o meio do mato e o dono vai atrás dele. Mas no meio dessa situação, ele acaba se deparando com uma menina flutuando. Mas se você pausar o vídeo ou até mesmo colocar em câmera lenta, você consegue observar algumas coisas. Porque depois que a pessoa de laranja que está junto com a criança percebe que o homem está filmando, ele pega a criança e sai correndo. Mas nesse momento que ele puxa a mesma, conseguimos perceber um furo na sua blusa e provavelmente deve ser onde estavam os cabos que seguravam a menina no ar. No ano de 2016, na Catedral de Saltilho, no México, surgiu um boato a respeito de uma estátua de Jesus que de acordo com a mídia local abriu os olhos durante uma missa que estava acontecendo no momento. E tudo isso se tratava de um grande milagre ou até mesmo em casos mais específicos tinha sido possuído por algum espírito maligno para atormentar as pessoas ao redor ou até mesmo a pessoa real que estava ali. Mas a própria catedral desmentiu tudo falando que isso nunca tinha acontecido e que o vídeo foi manipulado por alguém de má fé. O vídeo em questão aparecia um chimpanzé com uma AK-47 com um grupo de pessoas em volta rindo e bem tranquilo em relação ao animal estar armado, sendo que em qualquer momento ele poderia apertar o gatilho e causar um desastre. E dito e feito, os homens começaram a provocar o macaco e ele começou a disparar, espantando todos os homens que estavam no local, até mesmo quem estava gravando a cena. O vídeo sem dúvidas tomou muita repercussão. No entanto, depois as pessoas descobriram que esse vídeo era uma estratégia de marketing para divulgar o filme do planeta dos macacos, porque no próprio vídeo tem uma marca de água da empresa que fez o filme. E no vídeo original também tinha um link que redirecionava as pessoas para adquirir o filme. Esse vídeo que vocês estão vendo aí foi o pá do Newtube no dia 31 de maio de 2008. E nele conseguimos ver um homem colocando seu celular no micro-ondas. E após alguns segundos lá dentro, o telefone começa a mudar sua forma e se torna um monstro, bem sinistro e perturbador. E o vídeo foi uma campanha publicitária realizada pela empresa Net10 Wireless, uma companhia de telefone dos Estados Unidos que estava começando a ganhar popularidade nessa época. E o anúncio foi pensado como uma metáfora para lidar com o problema que as pessoas estavam tendo com seus celulares. E uma curiosidade é que esse vídeo foi um dos mais vistos na rede do MySpace e algumas outras redes da época por várias semanas de junho de 2008. Esse vídeo rondou muito pela internet desde 2007 e mostra uma pessoa sendo perseguida por alguns seres ou até mesmo zumbis. O vídeo foi gravado com visão noturna e para a época chegou a ser bastante convincente a ver a cidade do vídeo ao ponto de sair em vários programas de televisão como algo sobrenatural. Mas após algum tempo começou a ser bastante controverso esse vídeo então descobriram que o vídeo se tratava apenas de uma cinemática do jogo Stalker Shadow of Chernobyl de 2007 em que estamos em um papel de um explorador que se encontra em Chernobyl depois do incidente que ocorreu no local. Hi Walter I got a new friend é um vídeo postado em YouTube no ano de 2011 e no vídeo temos Michael Matton se nomeando como Walter e no vídeo ele está totalmente feliz como se tivesse acontecido algo ótimo em sua vida. Então Michael conta como foi seu dia e aproveita para dizer que conseguiu uma nova namorada o mesmo reforça que ela é um pouco tímida para aparecer nas câmeras mas vai mostrar ela de qualquer forma depois disso a câmera grava Michael indo até o quarto e tirando uma mulher que parecia estar aprisionada em um cativeiro enquanto pedia ajuda o vídeo é bem questionável em si ainda mais se formos levar em conta que tempos depois alguns usuários que assistiram o vídeo sugeriram que poderia se tratar de uma garota chamada Kyla Berg que estava desaparecida desde 2009 mas depois descobriram que o vídeo foi uma tentativa frustrada de terror fictício e não tinha nada a ver com a pessoa desaparecida que as pessoas estavam achando que era embora realmente ao olhar o vídeo pela primeira vez parece muito uma cena real o experimento russo do sono é uma conhecida creepypasta que foi feita e ficou bem popular em 2010 embora algum tempo depois apareceu um vídeo que era bem assustador que muitos afirmavam ser evidências reais sobre o experimento isso por conta da grande semelhança do ser que aparece no vídeo e da foto mais conhecida em relação a esse caso mas assim como o vídeo as fotos eram falsas também porque o vídeo em si se tratava de uma cena retirada de um filme nomeado como entidade e a foto era de uma fantasia de Halloween bom no vídeo dos personagens publicitários eu comentei sobre algumas lendas e creepypastas sobre Ronald McDonald então confere lá mas basicamente esse é mais um dos vídeos que criavam várias lendas acima dele e nesse vídeo conseguimos ver uma das estátuas do Ronald aparentemente levantando e caminhando sozinho mas o vídeo não se passava de uma CGI com a principal ideia de viralizar por conta das inúmeras histórias que rondam acima desse mascote esse é um suposto vídeo que foi retirado da Deep Web em 2014 onde vemos um grupo de pessoas praticando magia negra no entanto sei lá eu tenho minhas dúvidas que realmente seja um ritual de verdade mas pra comprovar eu fui atrás recentemente descobri que esse vídeo saiu de um filme caseiro chamado Por Dentro da Igreja de Satã estreado em 2010 eu espero que tenham gostado desse iceberg não esqueça de se inscrever e deixar um like caso tenha gostado e até a próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti